Música Para o Maranhão, continuar andando pra frente, só tem um caminho, é Brandão, 40, eleito, o verdadeiro do Maranhão Dormado de um governador, é real, fiel, honesto, corajoso, e vai me dar a honra de ser seu vice-governador e completar ao seu lado a missão que foi iniciada por Flávio Dino Para a mão do povo do Maranhão, aquele que é melhor, aquele que é honesto, que não tem processo, aquele que cuida das pessoas, porque governa com o coração A oração da gente é mais O Brasil é? 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 Eu posso contar com vocês? O Brasil é? Vamos à luta e vamos à vitória! Brandão! E o Brasil é o Brasil!